Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer uma conserva de pepino, é do pepino caipira Se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, Bete com carinho Vem aqui embaixo, na descrição tem o Instagram do Bira Se vocês quiserem conhecer a gente melhor, então vai lá Então vamos fazer a conserva, Bira? Super fácil de fazer Vamos Olha aqui, eu lavei bem lavadinho, esses três pepinos, né? Vou cortar eles assim, ó Em três, ó Esse pepino aqui é o pepino caipira, mas pode fazer com o outro também, não tem problema, né Bira? Isso Ó, vou cortar assim, ó Olha só, que legal que fica Ó Super fácil de fazer, fica gostoso Você faz e adianta pra você Depois na hora de comer é só colocar na mesa, né Bira? Nossa Fica super fácil E um sabor, né? Então, olha, eu já cortei, eu quero mostrar pra vocês que eu já limpei Cortei aqui, cortei aqui Então, olha E o pepino curtido, nossa gente, é muito saboroso Ó Olha que fácil Quero ficar tudinho pra vocês verem, ó Olha, três pepinos, rende bastante Eu vou pegar até umzinho aqui pra eu comer Ó Gostoso, né Bira? Hum Muito bom, né? Ó Que facilidade Depois vocês fazem, depois vocês me falam Se ficou bom, se vocês gostaram Né? Ó Eu quis deixar aqui pra cortar Pra vocês verem, ó Que não tem Segredo Segredo, né? Ó Super fácil mesmo Ó Pronto Agora vocês vão pegar um vidro desse Que eu já esterilizei E vão colocar, ó Ó Que facilidade Pessoal E não esquece de deixar o like Se inscrever se não é inscrito Ativar o sininho Pra receber os vídeos Todos os dias Que todo dia tem uma receita nova Pra vocês aprenderem E é isso aí É Ó Agora a gente vai pegar uma cebola O cebola Vocês põem o tanto que vocês quiserem, né? Cada um põe o tanto que quiser Se quiser pôr uma Se quiser pôr duas Se não quiser pôr também Né? Fica à vontade Mas eu gosto muito de cebola E vamos colocar Ó Opa Caiu uma lá Deixa pra lá Ó Tá vendo? Aí eu vou vir com o Ó E agora, ó Eu descasquei o alho Aqui, ó Ué, mas eu descasquei mais alho Cadê? Ué Acho que ficou pra lá Depois eu pego Ai, gente Cada um manda a pimenta É Ó Ó Olha Agora O que a gente vai fazer Por aqui é melhor Eu vou vim Sabe aquele sabor a mim, ó? É esse aqui, ó É, eu acho em qualquer lugar Mercado, eu acho, ó Vou pôr assim, ó Olha como que Mas o pepino Depois ele dá uma murchada Ó E ele tem sal Esse aqui Vou vim com um pouco de Orégano Ó Vou colocar aqui, ó É Shoyu Tem um pouco aqui Ó Vou vim com um pouquinho De vinagre também Não precisa ser muito Pra não ficar azedo Aqui, ó E um pouquinho De óleo Espera um pouquinho Já já tô de volta Lembrei de uma coisa aqui Gente, não esquece De deixar o like Se inscrever Ativar o sininho E entrar pro time Da Bete com carinho É É isso aí E aí, agora Vou colocar um pouquinho, ó Assim, ó De água Não vou encher muito, não Ó Porque daqui a pouco Esse pepino Ele vai dar uma murchada, ó Vou tampar Ó Mexer bem mexido, né? É E vou colocar Olha aqui Já até deu Na geladeira Deixa eu ver só Como é que tá De sal Tá ótimo E tá pronto A nossa conserva de pepino Deixa na geladeira E quando vocês quiserem É só ir lá comer Só tirar e comer, ó Olha que facilidade Que delícia, hein? Com arrozinho Nossa, gente Só ele mesmo Fica bom demais É Muito bom, gente É verdade Façam que vocês vão gostar Espero que vocês gostem Se vocês gostaram Já sabe Faz e depois me fala Beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, meus amores Mua